Esmorradas Moça, cadê minha filha? Cadê minha filha? Eu quero ver minha filha. O apelo era meu às enfermeiras da maternidade do Instituto de Assistência dos Servidores do Rio de Janeiro, no centro da cidade, na manhã de domingo, dia 20 de janeiro de 1975. A atitude da equipe médica me provocava agonia, porque, três dias depois do parto, a mãe ainda não havia conhecido o seu bebê. Logo imaginei que ocorria algo errado. Assim que a criança nasceu, foi levada para o terceiro pezinho e não retornou mais. Ester, ainda soube o efeito da anestesia da cesárea, não tinha visto com nitidez o exato instante em que conduziram a criança, nascida na sexta-feira. Eu fui impedido de acompanhar o parto porque era um procedimento comum dos hospitais públicos da época. O pai somente era autorizado a encontrar a mãe nos dias de visita, como naquela sombria manhã de domingo. Desde o fim do efeito da anestesia, Ester perguntava pela nossa filha com insistência. Em vão, observava as demais mulheres receberem seus bebês para a amamentação e o nosso, nada. A notícia poderia ser dada apenas na presença do pai. Ninguém sabia como seria a reação da mãe. Cheguei impaciente ao quarto. Cadê nossa filha? Ester? Não sei. Edir. A enfermeira não me diz nada. Só fala que levaram para dar banho e não me mostra o bebê. Respondeu Ester, ainda acamada. Estou preocupada. Veja se você descobre alguma coisa. Saí pelos corredores do hospital perguntando o destino da criança. De repente, a chefe das enfermeiras me chama de canto e pede para eu aguardar. Checa o nome do bebê. Sim, é Viviane. Viviane Rangel Bezerra. Confirmei. Calma, pai. Já vai chegar. Fique tranquilo. Afirmou, um tanto agitada. Em seguida, me pediu para acompanhá-la até a outra sala. Aguardei ansioso. Minutos depois, dois médicos se aproximam de mim para preparar meu espírito para a cena que marcaria minha vida. A enfermeira me entrega o bebê com uma aparência difícil de esquecer. Enrolada em um cobertor, minha filha Viviane. Magrinha, com olheiras, com o rosto deformado. Uma ferida aberta na gengiva, sem uma parte dos lábios, com uma fenda no céu da boca. É uma deficiência física de nascença. Ela está bem. Explicou o médico, na tentativa de me consolar. Chamamos de lábio leporino e palato vendido. Em resumo, é uma má formação congênita. Ah, eu não quero isso. Não. Reagi, nervoso, sem pensar no que falava. Fomos para o quarto. Ansiosa. Esther fixou os olhos em mim. Calma. A imagem é feia. Você precisa ser forte. Disse para ela, segurando-me de suas mãos ponto ao olhar novamente para Esther. Não me contive. Ela tentava limpar o rosto encharcado de tantas lágrimas. Chorei também. Sozinhos. Exprimimos nosso pranto por alguns minutos em silêncio. Mas algo explodiu dentro de mim naquele exato momento. Elevei meu pensamento para Deus. Meu corpo estava possuído por uma fortaleza inexplicável. Minha dor me transportou direto para o trono de Deus. Eu estava sofrendo por prever a rejeição que minha filha sofreria na escola durante a infância e a adolescência e, talvez, pelo resto da vida. Meus pensamentos viajavam até os primeiros anos escolares e projetavam o futuro dela. Vivi o passado e o futuro naquele instante. Verdadeiro tormento. Mas, em vez de buscar consolo nos meus entes queridos ou mesmo na igreja, parti para cima do problema com uma ira incontrolável. Decidi orar. Mas não foi uma oração comum. Fechei as mãos e, com raiva, esmorrei a cama inúmeras vezes. Meu Deus! Agora ninguém vai me parar. Não tem família. Não tem esposa. Não tem futuro. Não tem sentimento. Não tem nada. Ninguém vai me parar. Ninguém? Ninguém? Chega! Chega! Ali foi gerada a Igreja Universal do Reino de Deus. Minha revolta não se voltou contra Deus, mas contra o inferno que provoca em milhões de seres humanos o mesmo sofrimento que eu sentia naquele instante. De uma vez por todas, estava determinado a renunciar 100% do meu ano altar. Eu me entregaria como nunca, mesmo se nenhuma igreja ou pastor acreditasse na minha garra em servir a Deus. Eu pagaria o preço que fosse para me doar a causa dos menos favorecidos e rejeitados. Ao deixar o hospital, no meio da tarde, parti para o apartamento de minha mãe, no Lago da Glória, zona sul do Rio. Foi na casa de Dona Eugênia, mais chamada como Genia, que a família conheceu o problema de Viviane. Estava, naturalmente, muito entristecido, mas convicto das minhas atitudes dali em diante. Eu não vou ficar com raiva de Deus. Vou ficar com raiva do diabo. Agora mesmo é que eu vou invadir o inferno para resgatar as almas perdidas, disse, na frente de irmãos, sobrinhos e primos. Ao voltar para casa, no bairro do Grajaú, meditava no meu terrível domingo. Em tudo o que pensava, uma única certeza inundava meu ser. Mais do que nunca, estava decidido a largar meu emprego e todos os meus objetivos pessoais em prol de quem sofre longe de Deus. Era questão de tempo. Tinha percebido, de fato, o que significa a expressão sofrimento. Também era impossível deixar de pensar nas dificuldades que Viviane enfrentaria ao longo da idade. Eu cresci com uma deficiência física. Sabia o que era isso. Ao lembrar o estado deplorável de Viviane, me recordei do meu defeito de nascença. Olhei para as minhas mãos. A deficiência nos meus dedos, que os deixam meio curvados, falhos. Isso me provocou complexos de inferioridade na infância. Imaginei como seria penoso para uma adolescente vencer um defeito no rosto, justamente na parte do corpo humano que mais desperta a vaidade feminina. Pensava, ainda, nos obstáculos financeiros que surgiriam com a doença de Viviane. Tudo para tentar me impedir de abandonar o trabalho e pregar a palavra de Deus. Eu já vivia com as contas apertadas, tanto que a gravidez das nossas duas filhas não foi planejada. Sete meses após o nascimento de Cristiniano, fomos pegos de surpresa com a nova gestação. A notícia chegou a nos assustar. Esther tomava anticoncepcionais com tanta frequência a ponto de sofrer com náuseas e mal-estar. Eu também me preservava com o uso de camisinha, mas não deu certo. Com a chegada de Viviane, não tive outra opção. Aumentei minhas atividades profissionais para complementar a renda de casa. Mas, ainda assim, não era suficiente. Aumentei, contava com a solidariedade do meu irmão Celso, então comissário de bordo que, às vezes, nos doava carnes e outros alimentos de qualidade. Esther ainda ficou internada no hospital por mais cinco dias. Ao retornar, iniciamos uma longa batalha para criar Viviane com saúde. Não era uma tarefa fácil. Alimentação com a leite era um desafio diário. O bebê não podia ser amamentado porque não conseguia fazer sucção. Mesmo pingando leite na colher, de gota em gota, ainda corria o risco de engasgar devido à ausência do céu da boca. Dez dias em casa, Viviane engasgou e começou a ficar roxa. Cada vez mais roxa. Esther gritava. Eddie, pelo amor de Deus. Ela não está respirando. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Ela vai morrer. Não sabia o que fazer. Viviane sem ar. Não deu tempo de orar. Levantei o bebê para o alto e gritei, Jesus. Viviane tossiu e retomou a respiração. Ficou provado ilimitado o tamanho do meu amor por ela.